Questão 294 que diz, assinale com V as sentenças verdadeiras e com F as falsas. Então, letra A, 0, número binomial 0 sobre 0, está dizendo que é igual a 0. Tem uma propriedade que diz assim, ela fala que o número n sobre 0, o resultado vai ser sempre igual a 1. Então, mesmo que nós tenhamos aqui 0 sobre 0, dizendo que o resultado é igual a 0, essa questão aqui é falsa, está errada. Veja a solução dela aqui, eu vou utilizar aqui a fórmula normal de combinação para resolver. 0 sobre 0 é 0 fatorial sobre 0 fatorial vezes 0 menos 0, e isso fatorial. 0 fatorial é igual a quanto? 0 fatorial é igual a 1. Então, 0 fatorial aqui embaixo é igual a 1, 0 menos 0 é 0, então vai dar 0 fatorial, que isso aqui é igual a 1. 1 vezes 1 aqui embaixo é 1, 1 sobre 1 é igual a 1. Então, a letra A está falsa. Letra B, 8 sobre 8. Outra propriedade que nós temos é que um número n sobre o número n, o resultado também é sempre igual a 1. Então, a alternativa B está correta, é verdadeira. 8 sobre 8 é realmente igual a 1. Na letra C, você percebe que juntou as duas propriedades. Você tem aqui um número sobre 0, um número sobre 0, e esse mesmo número sobre ele mesmo. Poderia até ser outro número, não tem importância. Por quê? Porque 4 sobre 0 vai dar igual a quanto? Dá igual a 1. 4 sobre 4 é igual a quanto? É igual a 1. E 1 é igual a 1. Ou seja, tornando a sentença C uma sentença verdadeira. Agora, vamos para a letra D. A letra D está dizendo que 8 sobre 5 mais 8 sobre 4 é igual a 9 sobre 5. Tem uma propriedade, vou colocar aqui, que é a propriedade da letra D, que ela diz assim, que o n sobre p é a mesma coisa que n menos 1 sobre p mais n menos 1 sobre... Minha letra está horrível, p menos 1. Se você pegar aqui, vamos dizer que n é 9 e p é 5. Então, vai ficar aqui 9 sobre 5. Estou aplicando aqui a propriedade, tá? Isso aqui vai ser igual a 9 menos 1, 8, e p, que é igual a 5. p é igual a 5, que vai ficar 8 sobre 5, mais 8, que é 9 menos 1, sobre 5 menos 1, que é igual a 4. Ou seja, a alternativa D está correta. É uma sentença verdadeira. Letra E, 7 sobre 4 é igual a 7 sobre 3. Está afirmando isso aí, será que isso é verdadeiro ou falso? Na letra E, nós também temos uma propriedade que é aplicável a essa igualdade aqui, tá? O que diz a propriedade? Diz assim, que n sobre p é igual a n sobre n menos p. E você pega ali os valores ali, ó, n igual a 7, vai ficar 7, e p igual a 4, vai ficar 7 sobre 4, que é igual a 7 sobre 7 menos 4. 7 menos 4 é igual a 3. Então, a letra E também é uma sentença verdadeira. E a letra F? A letra F também é uma sentença verdadeira. Por quê? Nós temos um número sobre 0, tá? Que vai dar igual a quanto? Dá igual a 1. E nós temos aqui, ó, o número 15 sobre 0, que isso daqui, fazendo os cálculos, também é igual a quanto? É igual a 1. 1 é igual a 1. Ou seja, a letra F é verdadeira. A letra F é verdadeira.